Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ETEC. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o curso online 100% gratuito para ETEC que eu vou deixar aqui na descrição para você. Bora lá resolver a questão então? Fernanda estuda design de interiores na ETEC Albert Einstein e como parte de um trabalho desenvolvido em seu curso, ela planejou a fixação de um painel retangular decorativo composto por espelhos. As dimensões do painel estão indicadas na figura, sendo x e y positivos. Observação para todos os cálculos, despreze a necessidade de deixar espaços entre os espelhos ao formar o painel. No painel decorativo, a primeira fileira de baixo para cima é formada por espelhos retangulares de mesmo comprimento. Então, a primeira fileira de baixo para cima seria essa aqui. Se o painel tiver um total de 3 metros de comprimento, então a medida do comprimento de cada espelho em centímetros é... Bom, o comprimento geralmente é sempre a maior medida. Então, vamos supor que aqui o comprimento de cada espelho seja A. Portanto, você pode ver que o comprimento de 4 comprimentos perfaz todo o comprimento, que é 3 metros. Como ele quer em centímetros, eu vou passar os 3 metros para centímetros, que equivale a 300 centímetros. Então, aqui vai dar 300. Assim, a resposta já acaba saindo em centímetros. Se eu passar o 4 dividindo, o A será igual a 300 dividido por 4. 300 dividido por 2 dá 150, por 2 dá 75 centímetros. Portanto, o A é igual a 75 centímetros, que corresponde à alternativa C. A é igual a 75 centímetros. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.